Essa é a ladeira E te manda, conta pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se é menina Já conta se estrelas Se sabe se é uma catiga Sabe se um menino canta cantigas Já não conta mais mal na praquilha Pra falar do mundo Paulo, uma besteira Prometeira de uma ilha Diz, chega de barco Mãe, que nem lá Na rila do metro Que nem lá Na rila do fráudio Que nem lá Na rila de Maré Que nem lá Salina das Margaritas Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da pigriça Pigriça que eu tive sempre De escrever para a família De mandar, conta pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se é menina Já conta se estrelas Se sabe se é uma catiga Pra saber se um menino canta cantigas Já não conta mais mal na praquilha E pra falar do mundo Eu falo uma besteira Prometeira de uma ilha Diz, chega de barco Mãe, que nem lá Na rila do medo Que nem lá Na rila do frádio Que nem lá Na rila de Maré Que nem lá Salina das Margaritas Mãe, que nem lá Mãe, que nem lá Mãe, que nem lá Que eu tive sempre De escrever para a família E de mandar contar pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se é menina Já conta as estrelas Sem saber a segunda cantinha Pra saber se é menino Canta cantigas Já não bota mais uma onda Pra que limpar a fala do mundo Fala uma besteira Uma inteira de uma riria Diz que chega este barco Que nem lá Na rila do medo Que nem lá Na rila do frade Que nem lá Na rila de marea Que nem lá Salina das margaritas Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da pigriça Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da pigriça Ela é de onde? Ela desde quando? Se amarrava cachorro com linguiça Da pigriça Que ladeira é essa? Ela é de onde? Essa é a ladeira Que ladeira é essa? Obrigado.